Então galera, eu vou estar jogando o Mega Man X3, o Mega Man X3 que eu vou jogar, como vocês podem ver aí, é a versão japonesa, e eu estou jogando nessa versão porque as outras versões são bem ruins, né? A versão da Steam ela tem um input lag muito grande, a versão do Playstation 2 e também do Playstation 1 ela também tem um input lag bem ruim, estou jogando direto do Super Nintendo, a única opção que eu tenho, a única maneira que eu tenho como jogar no Super Nintendo é a versão japonesa, né? Peguei uma fita no meu controle, não cai não filha da mãe, não cai não, esse controle aqui é muito bom mano, pode cair, e aí Hayato, beleza? Salve mano Zakaria, salve mano Pepsi, vamos lá, vamos começar nesse joguinho aqui mano, eu gostei muito desse jogo mano, não vou mentir que eu já treinei um pouco nele offline, vou poder zerar ele um tanto mais rápido, não sei se vai dar certo, a gente vai tentar né mano? Você não quer o link de um site que tem a coletânea do X para baixar? Não mano, não precisa não, aqui na Twitch eu prefiro evitar tentar jogar emulação mano, não tem como, e como esse jogo tem um chip especial, o meu Everdrive não funciona, entendeu? Não funciona o jogo no meu Everdrive, funciona no Everdrive de um colega meu, porém, é, peraí, funciona no Everdrive do colega meu, porém o Everdrive dele não está pegando no meu Super Nintendo, meu Super Nintendo está com um problema de energia, que se eu conecto alguma coisa que puxa energia, ele dá problema na imagem. Não sei se você estava quando eu estava fazendo live do Mega Man 7, que deu um glitch monstruoso, eu coloquei um adaptador de controle e ele deu problema, depois que eu tirei o adaptador ficou normal, e aí eu descobri que o problema está exatamente em dispositivos que puxam a energia do meu console, eu troquei todos os capacitores dele para ver se resolvia, não resolveu. Hoje chegou uma peça que eu vou trocar para ver se resolve, que é o cristal, o cristal do Super Nintendo, né, eu comprei um cristal novo do Super Nintendo para poder trocar e ver se resolve. Então, talvez aí eu consiga jogar coisa de um Everdrive melhor, né, usar um controle de Playstation 4 se eu precisar, se bem que com esse controle aqui eu não vou querer usar um controle de Playstation 4, mas o controle do Famicom aqui está amarelão, mas é muito bom esse controle. E aí, Frank, beleza? Comecei a fazer a corrida, tipo, começando mesmo, corridinha no trote para emagrecer e treinar as pernas. E aí, mano, Pericles? Boa noite, mano. Melhor coisa que você faz, mano. Eu estou meio que na pegada também, só que o meu corpo está cansando muito, mas é necessário, porque depois de um tempo eu vou pegar uma resistência, eu vou ficar melhor, tá ligado? Vamos lá, deixa eu passar essa fase aqui. Ah, uma coisa que eu queria dizer, mano, é... Peraí. Não precisa nem pegar aquele ali, não sei por que eu ia pegar. O recorde mundial disso aqui é de um brasileiro, mano. O cara é muito fera. Eu ainda assisti ele jogando lá, mano. Gostoso de ver o cara jogar, viu? É um joguinho. É um joguinho que eu aprendi a gostar de ver speedrun e Mega Man, mano. Porque é um jogo que exige uma destreza muito grande. Claro, primeiro de tudo eu zerei o jogo. Esse aqui eu já terminei, né? Aí depois que eu terminei, eu fui ver os speedruns. Fazer um briefing mais ou menos desse jogo aqui, cara, pelo que eu entendi da história, o... Aqui vocês viram que o Mega Man foi capturado, né? Capturado ali. E a gente joga pela primeira vez com... Esse bonitão aqui, né? Que é o Zero. É... O que acontece? Tem um cara... No briefing do jogo, ele conta a história. Tem um cara que se chama Dr. Doppler. Esse cara, ele... É um cara que ele criou um... Peraí, deixa eu carregar de novo isso aqui. Ele criou uma vacina pro vírus Sigma, né? Que é o vírus que fazia os... Os robôs se transformarem em Mavericks, né? No caso, ficar do Maui e tudo mais, né? Que é o famoso vírus Sigma. E aí, mano... Caraca, errei. Eu queria dar... Tinha que dar espadada, mano. Tá bom. A espada, ela vem depois, ó. E aí, mano, esse cara, ele juntou um monte de... De robô do bem. Junto com ele, tá ligado? Mas... É... Pra poder... Peraí. Olha lá, isso aqui é muito legal de fazer, mas eu não sei fazer perfeitamente. Dá pra subir por ali. Que é como os speedrunners fazem, né? SNS do Cristo no Inferno. Eita nóis. Deixa eu só... E aí, mano? Esse cara que é o Dr. Doppler, ele criou uma cidade. Que a cidade era dele. Né? Uma cidade com... Os robôs que... Ele falou que curava. Caraca, já começou na ignorância, amigão. Vamos lá. E aí, ele criou uma cidade com esses robôs, mano. Os robôs todos felizes lá. Pô, você me curou do vírus Sigma e tal. Só que, na verdade, o plano dele por trás disso era juntar um monte de robô forte. Porque, na verdade, essa vacina que tinha pro vírus Sigma, ela era temporária, mano. Ela só funcionava por um certo tempo. E aí, depois, os caras ficaram tudo do mal, mano. Os robôs que eram mal bons e tudo mais, ficaram tudo do mal. E esse é o plot do jogo, tá ligado? E aí, o... Era pro Zero investigar no lugar. Só que, em vez do Zero investigar, eles mandaram um outro robô. Eles me mandaram um robô que a gente vai enfrentar mais pra frente. Que é... Essa abelha aqui mesmo, né? Mandaram ela pra lá. Eu não tô lembrando o nome agora do boss, né? Mas aí, quando mandaram essa abelha pra lá, ela demorou pra voltar. Né? Por quê? Porque ela demorou pra voltar. Porque, provavelmente, eles estavam... Tipo, voltar com uma resposta, né? Mandaram ele lá pra voltar com uma resposta. Ah, eu tô atropelando as coisas na história. Eu tô atropelando as coisas. Deixa eu parar um pouco e contar a história pra vocês, então. Vai, vamos lá. O Dr. Doppler é um cara que ele criou uma vacina por vírus Sigma. E aí, ele chamou um monte de robô pra poder viver numa cidade que ele tava criando, que era uma cidade nova. Que ia ter só robô do bem lá, né? Curado pelo vírus Sigma, né? Que maravilha, né? Aquela utopia, né? E aí, todos eles foram pra lá. Muitos deles foram pra lá. Só que aí, eles estão lá vivendo em paz e tal. De repente, apareceu uma fábrica de armas na cidade. Essa parte eu esqueci de contar. Né? Porque também essa história é nova pra mim, né? Eu ainda tô juntando os pedacinhos da minha cabeça. E aí, quando rolou essa fábrica de armas na cidade, eles falaram... Mano, tá errado isso aí, né? Como é que a gente é um robô pacífico, sendo que vão fazendo uma fábrica de armas? Vamos lá conversar com esses caras, né? Vamos lá ver o que que tá pegando. E aí, eles... O Zero era pra ir lá. Só que o Zero tava ocupado com outra coisa e ele acabou mandando esse outro aqui também, que é um... Eu esqueci o nome do bicho. Pra ir lá ver. Ele demorou muito pra ver e voltar com uma resposta. Quando ele voltou com uma resposta, na verdade... Ele já tava infectado pelo vírus Sigma, né? No caso. O vírus Sigma, na verdade, ele... Ele... A cura era temporária, né? E aí, ele tava infectado pelo vírus Sigma e deu ruim, tá ligado? Aí, vocês descobriram que a fábrica lá era ruim e tudo mais. E aí, o Zero e o... O X, né? Foram lá, né? Derrotar esses caras, né? O primeiro cara que eu encontrei ali era um cara que era do bem também, mano. Só que ele vira do mal, porque ele tá infectado pelo vírus Sigma e a gente tem que destruir. E o foda é você pensar que a maioria dos robôs que tem aqui... Eles são robôs que eram... De boaça, tá ligado? Tinha os trabalhos dele e tudo mais, cada um deles. E agora a gente vai ter que destruir eles, porque eles viraram o Maverick, mano. Eu vou fazer uma sequência que é a sequência de... De speedrun, né? Que o pessoal faz de speedrun. É uma sequência mais difícil. Mas... Eu vou tentar, né, mano? Vamos lá. Pera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu preciso só... Deixar uma anotação aqui, que eu não lembro de alguns. Eu sei que esse aqui é o primeiro. Eu lembro dos três primeiros, porque os três primeiros... Eu não vou usar a fraqueza deles pra poder derrotar eles. Já os outros, eu vou usar a fraqueza. Talvez eu lembre pela fraqueza. Eu vou jogar. Se eu lembrar, eu vou embora. E aí, se off, beleza? Vim para a gente e gera a live. Boa noite, mano. Seja bem-vindo. Punks vai jogar até o último Mega Man X. E vai dar raid, mano. Vai ser embaçado. Uma coisa que vocês vão notar é que esse jogo dá um dano absurdo, mano. Eu vou tomar um dano absurdo aqui, mano. Aqui tem um item pra me pegar. Eu vou pegar agora. Eu poderia pegar depois, mas eu vou pegar agora. Já tenho o Energy Tank. Essa tela aqui, depois eu vou ter que fazer backtracking. Vou ter que voltar pra pegar alguns itens que eu vou deixar aqui, mano. E sim, vai ser difícil pra mim. Essa é uma sequência que mais pra frente ela fica muito fácil. Mas essas três primeiras telas, elas são bem difíceis. E as últimas também, né? Porque as últimas telas sempre são difíceis. Vou pegar esse HPzinho aqui porque eu sou regulado. Eu não tô fazendo... Eu tô fazendo a roda de speedrun, mas eu não preciso fazer speedrun, né? Oh, falha não, amiguinho. Não falha não. Se falhar, eu morro. Nas partes aí. Falhou o meu pulo ali. A trilha sonora desse jogo eu achei muito boa, mano. Vamos lá. Tem uma maneira de matar ele muito rápido, mas eu não sei fazer. Então eu fico nessa... Nesse feijão com arroz aqui, ó. Que já é bom, né? O feijão com arroz aqui já é bom. Esse jogo, ele exige muita destreza, cara. Você tem que esquivar dos bichos, às vezes, muito rápido. Ele é bem punitivo mesmo, mano. Como vocês podem ver, eu tomei um hit... Não, dois, na verdade, né? Mas ele dá muito dano. Errei o pulo. E aí, eu vou trocar uma vidinha aqui, né? Vambora. Olha o dano, olha o dano que eu tomei. Ele é bem punitivo, mano. Eu tenho que matar ele e ter que ficar em cima. Olha lá. Pera aí, vamos com calma. Se não, ele já... Ele instantaneamente já dá... Já volta, né? Ai, ficou pra baixo. Primeira vez que eu vejo ele ficar pra baixo e me deu dano. É um safado mesmo. Não deixou HP. Não vai ser fácil essa luta, mano. Não sei se eu vou passar de primeira. E aí, 3x13, beleza? Terminou a live lá, mano? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E aí, mano, Kira. Beleza, mano? Quanto tempo, mano? Tudo tranquilo? E aí, mano, Kira. Não é o pulo, não. Errei o tiro. Ufa É difícil, mano Parece fácil, mas Eu não acho fácil, não O bicho é muito rápido, mano Terminei, passamos o ato 1 5 horas, é, bastante tempo então, mano Bastante tempo mesmo Ó, passei o primeiro Até que tranquilamente, mano E esse bicho aqui é meio chato Pelo menos eu acho O segundo eu vou ter que fazer uma enganação nele Vou ter que enganar ele Eu só espero que eu não esqueça onde que estão os itens, mano Pra eu poder fazer 100%, pegar uma dura lá Eu acho que eu não vou esquecer, mas Vamos ver, né Eu quero fazer 100%, quero pegar tudo, mano Ó, esse D aí é do Doppler É por causa da Doppler City Eu ficava pensando Mas por que D, mano? Porque tipo, são os Mavericks e tal, né Mas é por causa da Doppler City Ficar atrás da história do jogo Eu achei interessante, mano Essa ideia Ali na frente eu acho que não tem nada Uma coisa complicada aqui nessa tela É o gelo, mano Por quê? Eu vou explicar pra vocês O gelo, ele é muito Ele escorrega demais, mano Ele te joga tipo no speedrun pra frente Assim, mano É absurdo Aqui tem um item aqui, ó Vamos pegar ele Eu podia pular já Mas eu prefiro fazer da forma mais segura, né Que é vir aqui embaixo Pular daqui Ó, vocês viram? Eu só encostei no gelo, mano Mais ou menos, Manukira Vambora Que bom Eu já tô enchendo aquele tanque Que eu peguei, mano Primeiro game que joguei Com a mecânica de gelo e escorregadia Foi o Digimon Rumble Arena Caraca, no meu caso Acho que foi o Mario, mano Mario Bros. 3 Peraí Ah, eu queria pegar aquilo ali, mano Mas tudo bem Vambora agora Ah, aqui tem... Ah, tá Aqui tem uma cápsula Pra enfrentar o... O Vile, mano Mas a gente não precisa enfrentar ele nessa tela Eu vou enfrentar ele Eu já sei até em que tela que eu vou enfrentar ele Vai demorar um tempo ainda pra chegar nela O Vile, ele vai aparecer na história Eu não sei exatamente qual que é a ideia do Vile na história, mano Qual que é o plot dele Eu não vi 100% da história, né Mas até onde eu ouvi Foi essa parada do Doppler aí Da cidade e tudo mais Que é o que passa na apresentação também, né A gente me amena pela segunda vez O PS4 tá com um HD zoado E corrompe qualquer game que está ali Dívidas Minha vida tá uma montanha russa De desgosto Embaçado, mano É uma fase, né, mano Kira É uma fase A gente tem essas fases ruins, mano Faz parte da vida Mas eu espero que Logo menos aí melhore pra você, mano E por mais que eu joguei uma fase Não é nada legal ficar assim, né Essa paradinha aqui Dá pra eu pegar Mas eu teria que fazer uma parada Que é frame perfect, mano E eu não vou conseguir fazer Porque eu não sou speedrunner, né Olha lá Dá pra pegar com isso aqui, ó Só que você tem que ser muito perfeito Eu não tenho essa perfeição, não Eu vou ali na frente pegar um item Que me ajuda a pegar isso aí Com mais facilidade Aqui eu tenho que fazer um pulo Bem preciso Deixa eu ver Aê Tá aí Nossa primeira parte da armadura Aqui a gente vai pegar o dash Mas o dash Ele não dá um dash só pra frente, mano Ele dá um dash pra cima agora também Ele tem um air dash Na vertical Não é, tô nem ligando Mas meu PS4, bro É embaçado, né, mano Te entendo, mano Te entendo Como gamer Eu te entendo Perfeitamente Beleza Beleza Tá Melhor daqui, não é? Tá Caraca, eu pulei no tiro, mano Mas não deu pra ver Por causa da névoa, né Esse bicho é um sem vergonha Ah, droga Eu vou acabar morrendo desse jeito, mano Pulei no tiro do bicho Eu não vi nada Não deu pra ver, mano Mano, esse jogo é punitivo, mano Esse jogo é punitivo, velho Você toma muito dano E pelo menos no começo do jogo O drop de item é muito baixo, mano Pra mim Eu quero vergonha Vou acabar com o jogo Eu vou acabar com isso De nada Eu vou passar por cima Por favor Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Vambora logo, vai. Fui trollado pelos bichos ali, combado, mano. Combado não, né? Mas... Já me lasquei. Estou aqui lendo vocês jogando Diablo Immortal. Lendo vocês, mano? Vendo, né? Isso aqui é uma ganadinha, mano. É um esquema que tem pra você matar ele. Só que eu tenho que errar, né? Você finge que vai dar um dash e ele vira pra trás, mano. Isso aqui é a maior idiotice. E se não for assim, eu tomo um dano absurdo dele, mano. Como eu falei, isso aqui é a rota de speedrun, então eu tô abusando de pilantragem do jogo. Tem como dar dois danos nesse ciclo, mano, mas eu não tenho destreza suficiente pra isso. Mano, o Luiz Miguel, que é o speedrunner brasileiro... É o maior speedrunner mundial, né? Que é BR. Ele consegue fazer isso aqui com tranquilidade. Ó, ó lá. Morri, morri! Três hits! Três hits e eu morri! Como é que eu não vou sacanear? Tá maluco, mano. Errei o golpe, errei de novo e aí já era. Morreu. Acabou, mano. Errou, morreu. Ah, não. Você tá de sacanagem, mano. Pera, morri. Caraca, ele não tá deixando, mano. Já era. Caraca, ele não aceitou. Nem fodendo. Falou que se dane em você, pancada. Você vai voltar do começo da tela. Que seu otário. O meu spoiler de morte. Spoiler de morte é a mais, hein, mano. Vou ver se um HD externo resolve pelo menos até eu conseguir trabalhar e comprar no PS4 Zinho Pro. Vamos lá, montanha-russa. Queria, a vida é assim. Altas, baixas, daqui a pouco começa a subir. Falhou mesmo, mano. Falei mesmo, mano, da carinha. Cê é louco, mano. Ow! Ó lá, não deu dash, mano. Falei mesmo, mano. O búfalo sem vergonha me trollou, mano. O búfalo sem vergonha me trollou, mano. Dá o golpe, meu amigo. Por favor, mano. Esse jogo aqui é difícil. Não posso ficar perdendo esse jeito. Ah, vai se ferrar. Não deixou vida, não deixou nada. Ah, droga. Meia vida, mano. Vamos lá. Aí, o comando. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 pra cima, mano, pra poder dar o dano. Não sei porque é o Dr. Abete. Você leu o Dr. Abete? Eita nóis. Eu não lembro o nome do Dr. agora, mano, mas é o Dr. que você conversa com ele aqui, mano. Ele que acordou o Mega Man depois de um tempo e aí eles fizeram réplicas a partir do Mega Man, mano. Eu tenho que apertar bem rapidinho pra poder destruir ele rápido. Olha lá, senão ele trola. Eu não dropa HP. Quero dropar HP, mano. Ah, tem outra coisa que eu esqueci, mano. Isso aqui, ó. Tiro de gelo, ele tem mais chances de dropar. Dropa aí. Ele dropa mais HP. E tem um outro tiro que eu vou pegar que ele dropa mais... É... Ele dropa mais carga de tiro. Pois é, no clássico Mega Man é um garoto, no X é um robô. Exatamente. Tá, esse cara aqui, ele é o Bit? Ou é o Bite? Eu não sei, eu não lembro qual dos dois que é, mano. Eu só joguei a versão japonesa até agora. É um deles. A fraqueza dele é o Frost. Ele vai pular de acordo com a altura que eu tiver, ó. Quando ele pular, eu tenho que pular também. Eu demorei um pouco pra pegar a manhã disso e nem peguei 100% também, como vocês podem ver, né? Ai! Eu vou morrer. Ah, merda! E... E... Doutor Ken, eu acho. É isso mesmo, mano, Gregory. É o Doutor Ken mesmo. Doutor Ken. 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 Eu tava muito querendo fazer essa live, mano, mas, tipo, depois que eu dormi de tarde, mano, eu fiquei muito chateado, tá ligado? Porque eu perdi o tempo que eu ia, mas também eu não ia conseguir fazer live, eu tava muito quebrado, eu tava muito cansado mesmo. Essa tela aqui eu tenho que fazer backtracking depois também. Tem coisa aqui, mas eu não consigo pegar agora, eu acho. Tem um lugar aqui que eu consigo carregar meus poderes aqui, ó. Encher meus tanques, na verdade, eu tô com três tanques já. Vamos fazer o esquema aqui pra encher, vai. Eu desço, mato, pego, subo, mato, desço. Se eu quiser rápido o suficiente, vai ter mais HP, porque o tiro nasce e já mato o próximo também. Vamos ficar sendo trollado. Eu tô errando o tiro, mano. Acabou. Ele não tá fazendo mais barulho, já carregou tudo, já. Cara, eu não lembro se tem coisa aqui embaixo, mano. Eu acho que não, né? Tem não. Só inimigo que vai me perder a minha vida. Essa é uma das salas que eu enfrentaria o Bit of Bite. Mas como eu já cassei um, o outro vai aparecer bem mais pra frente. Vou ficar até o final, tô estranho. Eita. Mano, minha neta está daquele jeito. Depois, se der, eu volto. Beleza, mano, Ângelo. Obrigado aí, mano. Eu acho que tem coisa ali atrás, se eu não me engano. Tem. Tá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mesmo alguns consoles que eu tenho, mesmo não sendo tão caro, eu fico na bad quando eles estão zoados. É, é esse mesmo. Aí eu vou usar isso aqui, ó. Agora vai ser tudo lutinha assim, mano. A maioria. Tchau, tchau. Eu acho que é só depois que eu derroto a abelha, o boss da abelha, uma coisa assim, mano. Deixa eu ver como é que é o poder dele, pra ver se eu lembro qual que é o próximo boss. É a abelha. É a fraqueza da abelha, né? Não sei se eu deveria ir nela agora. Não sei se eu deveria ir nela agora. Acho que sim. Não, eu acho que era o cara do lado, na verdade. Acho que era o cara do lado. Acho que eu vou precisar de alguma coisa que tem com a abelha pra poder... Bom, eu não sei. Vamos descobrir. Tô indo às cegas mesmo, mano. Eu falei que ia seguir a sequência de speedrun, mas já... Provavelmente eu já devo ter mudado. Para de me acertar. Nossa, quase morri, velho. Eu acho que se eu ficasse prensado ali, acho que eu morria. Ah, vou pegar o robô. Tá, nessa tela aqui, eu acho que tem um buraco ali que é falso, mano. Será que é aqui que eu vou enfrentar o... o Byte? Ah, esse chefe. Eu fui na tela errada. Eu vi na tela errada. Ah, se eu morrer por isso daqui, morreu. Eu vi na tela errada, mano. Morreu ainda, mas era... Eu percebi que eu vi na tela errada por causa dele, mano. Era pra eu estar com o poder do... do ácido pra matar ele. Então era pra eu ir na tela do lado lá primeiro. Aí o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que liberar um robô que tem ali embaixo. Eu não preciso pegar ele, na verdade. Só de eu matar esse bichinho que tem em cima dele aqui, ó. Eu já libero ele. Só que eu vou pegar ele. Só... só de roleplay. Eu não precisava, mas vou levar ele. Poderzinho, raquete anti-mosquitos do Punks tunado na décima potência. É, então. Mais 10. É o... O que você faz na maioria dos MMORPG, né? Vai tunar um esquema, você coloca ele mais 10. É o chefe, já. Tá, eu vou conseguir matar ela depois. Eu vou ter que voltar no... Opa! Tá. Não tem nada aqui. Ai, meu Deus. Que medo. Quase morri. A fraqueza desse bicho é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é essa mesmo. Black Hole. É o buraco negro. Falando em mais 10, você viu o trailer do gameplay The Other Ring? Vi sim, mano. Fiquei impressionado, hein? Real, mano. Isso é um glitch que o pessoal faz? Não, mano. Não, mano. Acabou morrendo desse jeito. Peraí. Conforme eu mudo de tiro aqui, ela desce rapidão, ó. Peraí. Pronto. 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 Morreu. Você solta o tiro, quando bate nele, quando pega o tiro carregado, você tem que entrar no menu, mudar de tiro e depois você muda de novo, dá o tiro e fica nesse reset. É bem fácil. Eu gostei pra caramba do Elden Ring, mano, Kira. Eu achei que ele tá bonito pra caramba, mas o jogo começa, quer dizer, o trailer começa, o personagem dá um passo e você já fala, Dark Souls. Que o passo é igualzinho, mano. Salve, Mano Nokia, beleza? Um amigo do 1313 chamou Elden Ring de... Sekiro Born e Breath of Souls. Plastic Bomb. Plastic Bomb, eu nem lembro em quem que eu uso isso aí. Ah, Plastic Bomb, eu acho que é no... No Rhinos, se eu não me engano. Esse aí é fraco contra o gelo. Acid Sea Force. Shadow Ring Mediano. Achou Mediano, mano? Eu também não achei tão... Eu gostei da animação dos bosses, mano. A animação dos bosses eu achei top. Top mesmo. Agora... É... É um Dark Souls 3 um pouco melhorado, né? Eu tenho que lembrar onde tá os segredos dessa tela, mano. Meu Deus! Eu tenho que lembrar onde tá os segredos... 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 Ah, ele faz isso. Neon Jump! Fiz um Neon Jump aqui na sorte. Tá, um tá aqui, o outro tá lá pra cima, lá, mano, na direita, né? Eu acho que aqui eu vou enfrentar o Bite, né? Você gostou, mano? Eu gostei também, mano, Nokia. Eu achei ele interessante, mano. Esse daqui, esse eu posso matar. Esse não tem problema de eu matar. Porque eu deixando um deles vivo, pelo menos, eles vão se transformar num outro boss, mano. Eu não tenho que lidar com um boss muito chato mais pro final. Então, eu vou pegar a fraqueza dele aqui, mano. Ele é fraco contra isso aqui, ó, o Tornado. Só que ele vai me dar uma surra. É. E aí Aí ele vai ser destruído, porque eu matei ele com a fraqueza. Eu não me importei mesmo, eu bati à vontade pra destruir ele mesmo. Só que, por incrível que pareça, ele não será destruído. É mó estranho. Ele é destruído, mas chega no final lá, ele se fusiona com o Bite, porque se um deles ficar vivo, acontece isso, e aí você faz o melhor final, né? Se eu conseguir, né? Se eu lembrar de tudo que eu tenho que fazer. As músicas mais realmente são muito bem feitas, eu curto Shiptoon, eu gosto também. Quero ver o game na minha mão para ver se é tudo isso. Durante o meu tempo sumido, eu comprei o God of War. Ah, você comprou o God of War e seu PlayStation 4 deu problema, mano? Aí é osso, hein, mano? Tá, aqui é se eu quisesse pegar o robô. Eu não quero pegar o robô. Ah, tem uma coisa que eu posso fazer aqui, mano. Ó, lembrei agora, hein? Faz o seguinte. Esse aqui é mais uma armadura. Tem coisa que eu só lembro quando eu chego no lugar. Cheguei no lugar, olhei e falei, tem coisa aqui. Aqui é pra eu ir por baixo. Tem um medo de pular nesse lugar, mano. Aqui eu não sei se tem coisa. Ah, tá, entendi. Tem trollagem aqui, né? Por isso que eu cheguei por baixo. Fui curioso e me lasquei, mano. Agora tem que voltar por baixo. Acho que eu vou enfrentar um subchefe aqui. Tem duas maneiras que eu posso matar ele, mano. Eu vou pela mais fácil, que é o X-Ray. O que o pessoal costuma mais usar é o Frost. Mas eu tô com medo de tomar dano dele, mano. Mas parece que eu até tome, mesmo com esse medo. Aí, tomei. E aí, eu vou pela mais fácil. E aí, eu vou pela mais fácil. Deu uma jogadinha ali pra ver se tinha item, mano. Eu acho as músicas desse jogo muito boas, mano. Eu tô pegando uns padrão que é impressionante, mano. Eu jogo o jogo duas, três vezes, pego um padrão. Vamos fazer live e tem um padrão nada a ver, mano. Totalmente diferente do que eu peguei. Tipo, essa perseguição implacável que ele tá fazendo aqui, mano. Eu não peguei nas outras gameplays que eu fiz. Ainda bem que eu consegui zerar. Ah, você conseguiu zerar. A música também é muito boa. Deu B.O. ontem à noite. Ah. O que você achou do game, mano? Eu sou fã desse God of War aí do Play 4, mano. Sou fãzaço, mano. Assumido. Eu sou fã. E aí, mei, 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 um, gente. Esqueci! Esqueci dessa merda! Ah, que ódio, mano. Vou ter que matar o bichinho de novo lá, velho. É o melhor game em Open World que já joguei. Pois é, mano. Ele é forte nesse nível, mano. Perdi a paciência do seu Heavy Mundo Vraja. Devente de dano puro. Vou fazer Elemental mesmo, já que já tenho tudo. Boa, mano. Tá me lembrando de Elemental, tá lembrando que a build que eu fiz no God of War, que o Kira zerou aí, mano, foi exatamente um mago, né? Eu fiz um Kratos Mago, mano. Foi divertida a gameplay, mas eu sofri, hein, mano. Poxa, eu tomava muito dano. Você é louco, mano. Um kh flow, meu amigo, mano. Então vamos lá. Mas não vamos lá. Vamos lá. O deus da guerra é bom. Mas o mago é implacável. Mano, foi top, tem que fazer aquele mago ali. Beleza. Elder Ringer vai ter que comer muito arroz e feijão para superar o Godão pra mim. Com certeza. Com certeza. Mano, o God of War ele colocou um patamar lá no alto, mano. Que jogo maravilhoso, mano. E aí, mano Gregory, te amaram? Por quê, mano? Ah, o Godão? Como assim, mano? Como assim? Não entendi, mano. Os cristais que se estouram ali. É. Acid Rush. Ou é esse ou é o peixe. Mas eu acho que é o peixe. Porque eu acho que esse aqui é o último. Vamos no peixão. Cara, capaz que eu vou esquecer alguma coisa, mano. Mas tem como você ver... É, o que tem na tela. Depois que eu pegar um poder ali, eu consigo ver o que tem na tela, mano. Eu vou pegar o poder com esse mano aqui, ó. Que é o poder... Acho que é o poder do raio que eu pego com ele, né? É um dos poderes mais roubados do jogo, mano. Não dá, não dá, não dá. Se eu descesse aqui, eu ia ter que enfrentar o Vile, mano. Eu não posso descer ali. Eu tenho que continuar por cima. Porque o Vile eu vou enfrentar na próxima tela. Então eu não queria descer ali agora. Ó, essa hora, na verdade, já era pra eu estar com os quatro tanques, né? Eu tô com três, mano. Eu esqueci tanque em alguma fase. Eu tô com o cara, mano, mano. Olha a da mãe, mano. Ó, as máquinas elas estão verdes, elas estão mais fracas, mano. Conforme eu vou em outros... Meu Deus do céu. Beleza, esse é um dos itens que eu tenho que pegar. O outro tá mais pra frente. Ah! Cara, o tiro me seguiu, mano. Eu acho que não é aqui, não lembro se é aqui. É aqui. Aqui eu tenho que usar o Black Hole carregado. Dá pra você pular aqui também com Neo Jump, né? Mas eu admito que eu não tenho habilidade pra isso não, mano. Mas ainda com a vida do God of War Ragnarok, nossa. O Mago? Ah! É mesmo, o Gregor e Mago, mano. Vacilei, Gregor. Vacilei, mano. Agora eu tomo menos dano. O jogo fica um pouquinho mais de boa agora. Bem mais de boa, eu diria, né? Ó, aqui devem fazer o seguinte. Peraí. Ah, é esse daqui, na verdade. Na verdade, é esse aqui. Tô enchendo os tanques. Sai fora daí, mano. Ah, esse bichinho aqui que voa, ele fica enchendo o saco, mano. Pronto, já carregou tudo. Vambora. Esse é o Catfish, mas... Aqui eu enfrentaria o Vio... O Vio não. O Bichobite, né? Mas... Não vai rolar. É nessa tela aqui que eu vou enfrentar o Vio, né? Vamos ver se eu chegar no lugar, eu vou lembrar. Tá, aqui eu vou ter que buscar um robô só pra quebrar uma parede que tá ali embaixo pra pegar um poder. Pega isso aí mesmo, tanto faz. Ué! Tá, apertei o botão errado. O mago. Essa zoeira foi longe, hein, ô Greg. Lá no Duny lá. A galera, ela não perdoa não, mano. Eu voueight. Tchau. 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 Não! Não sei nem por que eu voltei. Acho que não tem nada aqui, mano. Olha a ganância. Eu já estou tudo cheio, mas eu quero pegar um negócio, né? Cara, eu estou esquecendo alguma coisa, mano. Meu Deus! Eu estou com o pressentimento que eu estou esquecendo alguma coisa. Então, se eu não enfrentar ele aqui, não é aqui. Deve ser no final mesmo. Agora vamos roubar o boss com a fraqueza dele. Estou ligado. Você está indo bem. Aí, mano. Quando for no x2, x3, estou ferrado. É, mano. Esse jogo aqui é punitivo, mano, Greg. Pelo menos o começo dele. Ó, não posso vacilar, ó. Posso vacilar, mano. Peixinho, não corre não, peixinho. Não, peixinho. Não corre para longe não, filho da mãe. Ele está indo muito longe. Ele está quicando ali no chão, mano. Não, peixinho. 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 Qual game não é punitivo? Não é verdade, mano? Mas quando eu falo assim punitivo, é que ele é um pouco acima do normal, tá ligado, Manokira? Ele é um Mega Man conhecido por ser bem difícil mesmo, em algumas partes, mano. Principalmente no começo. No começo você toma muito dano, mano. Até você pegar armadura, equipamento para você ficar um pouquinho mais forte, você toma um dano absurdo. É coisa de três hits do boss, sabe? E os boss bem agressivos, mano. Você dá três hitzinho. Esse poder é roubado. Até Minecraft às vezes é. Não é não? Isso é real, mano. Último dos robozinhos do mal. Aí depois eu vou fazer um pouquinho de backtracking, pegar algumas coisas. E vamos para as últimas fases, para me apanhar mais ainda. Eu acho que o Vibe eu enfrento nessa, na verdade. Se não for nessa, eu tô perdido. Ah, eu acho que é nessa mesmo. Acho que eu lembrei até o lugar que eu vou achar ele. É isso pra ler! E aí É isso pra ler! Aí, o que acontece? O mano quebrou, pá, beleza Aí agora, eu vou dar um dash pro outro lado E eu vou cair duas plataformas aqui, ó Uma delas, ela tá meio rachadinha Vocês podem ver aqui, ó Eu consigo quebrar E aqui dentro tem o coraçãozinho pra me dar mais vida Pode deixar o robôzinho aí e vambora Às vezes eu dou um descidinho assim que eu fico na dúvida se é descida mesmo Se for caminho, você consegue passar ali Aqui seria mais um lugar pra eu enfrentar o Beto Byte Mas, eu já enfrentei eles, né Aqui tem um segredo aqui, ó É ali na frente, na verdade Deixa eu ver se é aqui Eu sei que nessa tela tem um lugar aqui que é um segredo É, é aqui Aqui é um deles, ó Exatamente Vou enfrentar o Byte agora, vamos lá O Byte não, o Vaio, né E aí Vamos lá A segunda forma dele tem uma fraqueza Mas eu não lembro qual que é a fraqueza Capaz que eu tente matar no Buster mesmo Aproveitar que eu tenho todos os tanques carregados Eu só não posso tomar muito dano, né Demais Esse aí é o Vaio com a armadura Aquele que no primeiro Mega Man, ele... Acaba com o Mega Man na primeira fase A fase de apresentação, né E aí E aí Tchau, tchau. Agora eu vou enfrentar ele sem armadura. Nossa, deu uma travada aqui em mim, mano. Nossa, travei de novo. Aqui, mas ele não é difícil. Tem que ter consistência. Saber o que tem que fazer. Tá aí. Não precisei nem usar nenhum tanque. Agora eu tenho que fugir do lugar que nem maluco. Vai tudo explodir, mano. Agora virou Metroid. É verdade. É verdade. É verdade. Tchau, tchau. Morri. Por bem que a gente tem tempo de sobra, né? Porque... 4 segundos. Quase me lasquei. Tá aí, o Vile foi derrotado, mano. É aqui? Não, aqui é morte. Eu vou ter que fazer backtracking. Eu esqueci de pegar algumas coisas. Quase, mano. Esse poder é... Ele é muito forte, mas eu acho ele muito esquisito. Tá. Tem como eu pegar aquela vida ali, ó. Vamos lá. Vamos pegar essas vidas aqui porque eu quero. Eu sei que aqui embaixo vai ter um... Um espinho ali, mano. Eu lembrei porque a última vez que eu passei por aqui eu morri. Tá bem ali onde eu tenho que ir, ó. Mas aí tem um problema aqui, mano. Eu acho que aqui não tem nada, mano. Eu realmente vou ter que fazer um backtracking. Tem coisa que eu não peguei. Vamos lá, amigão. Não, pra cima. Agora, enfrentar esse chefe, né? Eu não lembro nem quem é ele, mano. Como é que ele é? Se eu ver o formato... Ah, tá. Esse idiota aí. Tem um glitch que o pessoal faz, eu não vou saber fazer, mano. Mas eu vou tentar. Não, já deu errado, já. É mais engraçado. Eles dão um hit, ele leva o bicho pro canto e a vida dele desce assim, ó. Rapidão, mano. Mas eu acho que eu tinha que ter sido irritado pra passar pro outro lado. Tinha que dar o primeiro hit nele, correr pro outro lado e ativar num tempo certo. Eu não sei como é que faz. Mas é impressionante, mano. A vida do bicho vai muito rápido. Pronto. Matamos todos os Mavericks. Estamos prontos. Parei pra flutareza do Dr. Doppler. Mas eu ainda vou atrás de alguns... Algumas coisas que eu deixei pra trás. Fazer uns backtracking. E aí, Hayato. Beleza, mano? Eu vou até zerar aqui, mano. Eu acho que não vai demorar tanto, né? Talvez um pouquinho mais... Talvez mais uma hora. Tava terminando um trabalho da escola. Boa, mano. Olha o doutor que eu falei aí, ó. Que ajuda eles. Vamos lá. Só que agora... Olha lá. Aí sai ali... Fortaleza no meio da cidade. Só que eu vou fazer backtracking agora, mano. Vamos aqui pegar uns itens que eu preciso... Que eu deixei pra trás. Que eu deixei pra trás. Ele faz uma animação muito grande. Por isso que eu mudei de poder, mano. Você já cancela essa animação. Vai um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Esse som de track to snus é muito bom. Nossa, eu gosto pra caramba, mano. Tá só eu, zero. Você me lembrou uma coisa, mano, Kira. Eu preciso usar o zero num lugar, mano. Tem como eu chamar ele pra me ajudar, tá ligado? Oh, caiu por quê, mano? Tá doido? Ó, a animação é bem demorada, ó. Tá vendo? Por isso que eu cancelei da outra vez. Com esse upgrade aqui, eu posso entrar no mapa e ver se eu peguei todas as coisas, entendeu? Eu posso simplesmente entrar e ver se eu peguei. Se eu peguei, ótimo. Se eu não peguei, é só sair fora. Tem alguns lugares que tem partes da armadura. Partes da armadura eu não vou pegar, porque eu vou pegar a dourada. Ó, esse mapa aí tá vazio já, ó. Já peguei tudo, tá vendo? Ele faz um mapinha, assim, de cada lugar. Você sabia que na Prototype... Aqui na Prototype da X... Peraí. No X3 da Golden Armor tinha uma palete bugada e parecia a Ultimate Armor que temos no X4? Eu não sabia, não, mano. Interessante. Nunca zerei o Mega Man Zero. O Mega Man Zero eu também nunca zerei, mano. Vou querer zerar, logo menos. Ó, Life App Change. Aqui fala os itens que eu peguei ali, ó. Life App S-Tank. Life App S-Tank. Change tá em vermelho. Tá em vermelho? Se tá em vermelho? Eu acho que esse tá em vermelho aqui porque eu não peguei, né? Esse Change H, eu acho que é parte do corpo, mano. As partes do corpo eu não vou pegar mesmo. Só que aqui tem Life App. Ah, é verdade. É aqui que, depois que eu derrotei a Hornet, as caixas quebraram, mano. E agora eu tenho acesso ao lugar. Ó lá, ó. Sempre quando eu entro, ele dá um Scan. Tem dois itens, ó. Um no começo e um no final. Toda tela que eu começar, eu vou fazer isso. Vamos lá. Olha, tinha uma caixa enorme aqui na frente, agora não tem mais. Como é que é? Em vermelho é o que você não pegou. O Charge H é os robôs ou Ride Armor e as interrogações são os tipos especiais. Os tipos especiais então eu não preciso pegar. Porque como eu vou pegar a Gold Armor ali no primeiro, né? No primeiro do Doppler, eu não vou precisar dela, né? Ó, então aqui já tá concluído, então. Eu não preciso de interrogação. Aqui também não. Eu acho que eu já... Ó, aqui eu até já peguei... Mas tem parte da armadura ainda, né? Que eu pego, normal. Sem ser da Gold. Acho que pra pegar a Gold eu preciso de todas as partes, não é? Opa, Airy Armor, beleza. Change, Life Up. É os upgrades que eu não preciso pegar. Eu tenho que pegar as partes da armadura. Aqui tem o Change H aqui que eu não peguei. Ah, lembrei onde é que fica. Lembrei onde é que fica. Realmente não peguei. Sim, sim. Você precisa de tudo, menos os tipos especiais. Exato. Obrigado, Reato. Reato é mega manzeiro também, mano. Por isso que você joga bem Monster Hunter, mano. Precisa ter uma destreza pra jogar isso aqui. Não, sai daí. Sai daí. Me deixa. Mas é quente, né, mano? Eu joguei bastante jogo de luta. Jogo de luta me ajudou a jogar bem Monster Hunter, mano. Mega Man ajuda também. Porque você precisa de uma certa destreza, mano. Acho que é só isso, né? Esse aqui é o robô, na verdade. Tem que chegar na cápsula de vida cheia. Sim. É, isso aí eu lembro. Que nem no X1 e X2, né? O X2. Que nem no X2, na verdade. Vamos lá. Aqui já foi. Aqui já foi. S-Tank, Foot Up. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. E aqui já foi. Acho que já era, né? Eu queria poder ver como é que tá o Mega Man aqui nessa tela, mano. O Mega Man aqui me fez jogar Dark Souls bem. É, também ajuda. Também ajuda. Ó. O Mega Man tá com tudo. Tá com as pernas, tá com o peito, tá com a cabeça. Eu acho que é GG, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa tela tem um segredo, mano Espera aí Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer Morri Morri Ah, mano, foi muito lento Você sabe pegar o Z-Sabre? Sei, eu tenho que lembrar o lugar Eu tenho que lembrar o lugar que eu tenho que pegar o Z-Sabre Mas acho que eu lembro o lugar, o Hayato Ah, que me acertou ainda Que maldito Que maldito, velho Estou tomando segredo para essa tela aqui, mano Eu tenho que lembrar o lugar que eu tenho que pegar o Z-Sabre? Eu tenho que lembrar o lugar que eu tenho que pegar o Z-Sabre Ah, não, mano 4 sub-tanks, 4 máquinas Todas as partes do corpo Me falta destreza agora Eu tenho que pegar o Z-Sabre Eu tenho que pegar o Z-Sabre O que que tá acontecendo, velho? Fala, mano, Luiz Felipe, beleza? Mano, Luiz Felipe Cara Meu personagem não quis subir, mano Que merda que aconteceu ali, mano Obrigado, jogo Obrigado, né? Porque tá foda, mano Se recusou a subir, mano Apertou de pular, não foi, mano Não foi nem Ah, agora foi, né? Filha da mãe Sei lá o que tava acontecendo Tipo, o que que tava acontecendo? Eu tava errando, simples Peace Você é fraco, ele falta ódio. Finalzinho, faleceu. Funks falando palavrão é magnífico. Ah, sinceramente, mano, eu coloquei pro... Mata logo esse sem-vergonha. 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 Isso é uma pancada que o YouTube não mostra. Fazer o que, né, mano? Aí, ó. Golden Armor pega. Mamãe! Mamãe! É na segunda, terceira, é a segunda fase, né, se eu não me engano, que eu pego o Z Saber. Eu sei que é uma parte que você sobe, mano, e você vai ter que enfrentar um inimigo lá e você tem que trocar pro zero antes de enfrentar ele. Ah, agora é a hora de enfrentar os dois, mano. Tá, eu vou tentar fazer um esquema que o pessoal costuma fazer, que é... Que é muito bom pra matar eles. Vamos ver se eu consigo, né? Como é que é? Quando eu era pequeno eu sempre pensei que a Golden Armor fosse um molde, porque ela não aparecia pra mim. Mas eu sempre chegava aí, sempre morrendo. Ah, entendi. Megaman Cavaleiro de Ouro, Santo e Ceia. Total, véi. Total. Vamos lá. Ah, errei o tiro, mano. Essa é a maneira mais fácil, entre aspas, de você matar ele, porque ele não tá com as mãozinhas, né? Você ficando nas costas. É a maneira pilantra, digamos assim. É porque eu errei... Mano, é muito fácil, mas você precisa de treino. Você só tem que deslizar na parede atirando, deslizar na parede atirando, deslizar na parede atirando. Então você vai tomar no máximo ali um dano. É bem fácil de matar esse bicho, mano. Esse boss parece um Digimon. Ele lembra um Digimon mesmo, mano. Eu não lembro o nome do Digimon, mas eu já vi esse Digimon, mano. Eu já vi esse Digimon. Uma coisa legal dessa armadura, ó. Você deixar ela parada, ela recarrega meus tanques, mano. E é rapidinho, não demora muito, não. Ela tá carregando meus sub. Aí você usa o zero. Então, mas eu só preciso usar ele no final, né, mano? Não é na tela toda. Até porque se ele morrer já era, né? Então é melhor eu chegar naquela parte lá e chamar ele. Olha lá, ó. Já quase carregou um dos tanques. Eu tava com dois faltando. Deixa eu chegar até lá, Hayato. Desce aí, ô filho da mãe. Não, me deixa. Não, me deixa. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Não, não quero não. Me larga. Mas não vai funcionar porque você não matou o... Matei sim, mano. Ué? Como assim? Eu matei o Vaio. Eu matei o Vaio e eu fugi do lugar lá? Roubou meu pulo. Além disso de encher o sub-tanque, o que esse armor dá? É, fala que você toma menos dano também, se eu não me engano. Mas tem uma galera que diz que isso aí é meio bugado, tá ligado? Eu só derrotou ele, você não matou. E pra matar eu tenho que fazer o que, mano? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que usar aquela weapon do Tig para matá-lo. Ah, então não vai dar certo. Fazer o quê? Então não vai ser 100%. Já zoei o jogo, então. Tem ninguém aqui, mano. É aqui que era pra estar o cara, né? Realmente não vai dar bom. Estraguei meu 100%, velho. Um detalhe que eu não sabia. Eu realmente não sabia, Hayato. Fazer o quê, né? Eu já fiz ele uma vez, mano. Você consegue notar se você matou o Vile? Como assim? Esse mapa não vai estar todo quebrado se você matou. Entendi, mano. E aí E aí É, o jeito vai se zerar, né, mano? Agora que eu estraguei o 100%, um detalhe, mano, eu pesquisei, eu vi o pessoal fazendo, mas eu não reparei que o cara matava só usando aquele poder, com 100%, né? Primeiro eu zerei o jogo normal, depois eu... normal com 100%, né? Mas eu sei o que aconteceu que eu realmente esqueci dessa ideia do poder aí, mano. Fazer o quê? Agora vamos só zerar mesmo e... De boa, mano, relaxa. Valeu pela dica. Uma próxima que eu for zerar esse jogo aqui, eu faço ele corretamente, né? Pego o Saber também. Se bem que o Saber, mano, no final eu nem curto muito usar ele. É só uma sala vazia isso aqui, né? Uma sala enorme vazia. Ah, e ele aparece aqui de novo pra me enfrentar, né? Eu não sei qual que é a fraqueza dele, mano. Ah, que tá dando um dano bom, hein, mano? Eu nem to, agora, eu tenho um dano bom e dano bom. Tô rápido! 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 A fraqueza dele é pancada! Spinning Blade, se não me engano. Ah! Essa sala vazia era pra ser o boss no lugar do Vaio. Tô rápido! Ah, eu sei que aqui ele tem um golpe muito roubado, mano. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus! Vamos lá. Virei ninja no final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos no boss. Rush. O que eu tô fazendo isso? É só eu ficar parado, né, mano? Vamos começar por esse daqui, vai. Só no Mega Man, né? Com certeza, mano. Agora esse som de truck é pesado demais. Vamos lá. 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 Beleza Beleza Você sabe como dar o stunlock naquele bicho de gosma? Sei não, mano Bicho de gosma? Eu não estou lembrando quem é esse bicho de gosma primeiro, mano Eu não estou lembrando que hein, mano Eu estou lembrando quem é esse bicho de gosma? Eu não estou lembrando quem é esse bicho de gosma Ah, tá. Você tá falando naquele esquema de você dar um monte de dano? Eu não sei como é que é... Eu sei como é que faz, porque eu vi. Mas eu não sei tecnicamente como é que é, mano. Tipo, eu não sei se eu tenho que fazer algum comando diferenciado. Algum comando diferente. Eu sei que ia atacar o gelo, ele caiu, você fuzila o gelo, né? Eu sei que ia atacar o gelo. Quando ele for acertado por um gelo... Eu sei tigверal. Aí, eu sei. Você droga, seu dietro. Ei, eu sei. Você já atira outra em cima dele Daí ele leva um stunlock Mandei um pix de 2,40 Pra tu, mano Não é muita coisa graças ao meu orçamento atual Mas o que vai lhe ajudar Muito obrigado, Manukira Se ele não atualizou aqui Ele atualizou, atualizou? Não, 45, 85 É porque quando você tá mandando por e-mail Ele não tá atualizando, cara Eu tô tentando descobrir o que pode O que eu posso fazer pra Ser desse jeito Se você mandar por e-mail, qualquer coisa Ele atualizar, tá ligado? Cara, tem duas campanhas Pós-game no God Eater 3 Elas focam nos Companion Aí você descobre mais Do passado deles Você vê eles crescendo bastante como personagem Então eu não manjo nada da história do God Eater, mano É uma coisa que é meio triste pra mim Vai, mano Vai, mano Tá bom, então eu vou pelo lado Vai, tá pobre De boa, mano Obrigadão aí pela ajuda, mano Qualquer ajuda é bem-vinda, mano É... Com ele aqui Eu acho que é a Paralyze Bomb, né? Não, não é isso, não O que é esse Reaper ser aqui? Qual que é a fraqueza dele, mano? É que o Rony não é a Ray, não é... É esse Blade, né? Ah, não É esse Blade Esse Blade é o... O outro lá É o Ácido Ah, é verdade, mano Tinha esquecido Essa é o Hyper-C Você só solta Ah, é verdade Tiro carregado o tempo todo Você consiga essa cadeira O mais breve possível Tomara, mano Eu tô com um... Travesseiro nas costas aqui, mano Eu acho que eu deixei um do outro lado Ou não Não sei Vou ter que dar uma olhada lá Esse aqui tem um Stunlock também, né, mano? Só que eu não sei o que fazer Caraca, o bicho me espancou, mano Verde que cadeira é mó cara Eu fui descobrir esse tempo Quero uma também É cara Tá cara pra caramba, mano Por isso que eu coloquei mil Na verdade a que eu vou pegar É mais do que mil, mano Mas... Se eu conseguir alguma ajuda Qualquer, tá ligado? Porque... Como eu tô desempregado, mano Qualquer ajudinha que eu conseguir Já... Dá uma força, mano Tem que se carregar no nível 2 Do último nível, né? Eu queria que ele fizesse isso Eu soltasse pra trás Não era nem pra eu ir nesse agora Era pra eu passar pro outro lado Mas... O idiota foi... Entrou no meio Eu, né? Esse aqui que é o Paralyze, não é? O que é o Paralyze, não é? Quebra uma garra dele Vim por 1k700 no shopping Pois é, tem uma que eu estou querendo e ela está 1 em 200 e pouco 1 em 200 e pouco É um pouco mais básica, mas já vai ajudar Minhas costas vão agradecer Obrigado pelos bits, mano Falta esse aqui, né? Fui procurar por cadeira presidente A palavra gamer deixa mais caro Não, isso é verdade, mano Isso é verdade, cadeira presidente Ela é mais de boa mesmo Caraca, eu estou tomando Um golpe de idiota dele Meu Deus Meu Deus Então é uma dica contra ele Se você atira, dá um dash para cima Ele meio que buga E pensa que você está atrás dele É, eu sei, mano Eu matei ele assim na primeira vez, o Hayato Só que eu não consegui fazer nessa E eu deixei para lá, mano Você está falando do búfalo lá, né? Eu não consegui, deixei para lá Falei, ah, tudo bem então, né? Mano, eu prefiro procurar por cadeira presidente A palavra gamer... Cara, essa cadeira que eu tenho aqui Ela é a cadeira de escritório, mano Não foi certinho, certinho Mas valeu a pena, né? Até que foi bom, né, Hayato? Sim, sim, o do búfalo Aqui você tem que prender ele na parede É, eu estou ligado Tem que fazer logo depois Que ele dá aquele dash dele, né? Que ele bate na parede Oxe Você quer dar o tirão lá? Aê Deixa eu ver uma coisa É que você vai vender ele na parede Uou Espera aí, só um pouquinho, pessoal É o último chefe Vamos esperar ele encher um pouquinho Minhas Minhas barras aqui, mano 2 horas e 13 de live Pô, até que vai ser Tranquilo esse zeramento, mano Se eu não sofrer muito Para esse último Porque esse último é eu Já passei sufoco para ele E eu não sei Deixa eu ver quantas vidas eu estou também Não vou passar Uma tentativa só Não passa esse bicho, mano As bombas que ele solta Dá muito dano, mano Provavelmente eu vou ter que repetir O boss rush aí As bombas que ele solta Dá um dano Engraçadíssimo, mano Achei engraçado Que na prototype Você Podia dar skip Nesse boss rush Como assim, mano? Você ia para a porta E já era? Porque essa porta Está aí desde o começo, né? Era só você ir para a porta E ela funcionava? Que bizarro, mano Pensa como o boleto O boleto sempre vence Nem brinca, mano Pensa como o boleto Meu boleto Logo menos vence É dia 8 agora Cara, que errado isso aí, mano Vai ficar brilhando Vai ficar brilhando Mas não demora muito, não Só vai sair para a porta Que você dava skip Meu Deus, mano Os caras É, prototype, né, mano? Estava tudo liberado, então Mas você tinha uma fita Você tinha uma fita Que era prototype, mano? Eles pegaram a ROM De protótipo E jogaram num cartucho, mano? Nem me fala de boleto, né, não? Te entendo, mano Não, só vê vídeos mesmo Peraí Agora vai ser o Doppler O Doppler A fraqueza dele O que era a fraqueza do Doppler, mano? É ácido, se eu não me engano? Se eu não me engano é ácido Ah, você só viu vídeos mesmo? Entendi, mano Mas sei que era a fita que você tinha, mano Ai, filha da mãe Maldito Caraca, véi E aí Tchau, tchau. Fraqueza apancada, fila da Prototype acho que não existe, seria impossível. Eu acho que deve existir pirata, né? Pirata não é impossível, porque é só você gravar ela lá, mano. Se existe a ROM, se tiver a ROM por aí, com certeza pode existir fita da Prototype. E aí o Zero chega e fala, Mega Man, vai por aí por cima que eu vou quebrar essa parede. Passa a faca lá. Boa, seria até que interessante. Deve ter, mano. Porque, tipo assim, por exemplo, se você tem ROM rack de jogos de Super Nintendo traduzidos, você tem a fita também. Eu que entro bastante ali na AliExpress, tá ligado? Mercado Livre, cara. Você acha as fitas de Super Nintendo, de Playstation... Tipo, não fita de Playstation, né? CD. Mas você acha os jogos traduzidos ali de boa, mano. Fita em pirata existe até a Sonic do SNES, exatamente. A Sonic 4. A Sonic, Sonic. Fica chutando lá a gaiola. Criar o Prototype do X1. Tipo, as primeiras versões. Cara, deve ter, mano. Deve ter, com certeza. Só até acho que um tanque pra carregar, né? Vai carregar rapidinho. Já carregou. Ó, eu... Eu só matei ele com a Buster. Eu não sei se tem outra forma de matar ele. Então, eu vou matar com a Buster. Só essa forma aqui que eu sei que tem a fraqueza lá, né? Que é o gisquinho. O problema é que eu sempre tomo... Uma vida inteira e meia pra essa daqui. E depois tem que me virar na outra. Vamos ver o que eu consigo fazer agora. Vamos ver o que eu consigo fazer agora. Nossa, tô sendo trollado. Nossa, foi muito trollado, velho. Tô ferrado. Eu falei uma vida e meia. Gastei mais ainda, mano. Eu vou ter que usar agora a vida. Porque senão eu vou tomar um hit só. Esse Sigma não é brincadeira, mano. Quer dizer... Se você tá com a espada, ele é, né? Opa, Sigma de novo. É, eu confundi que na outra era o Doppler, né? Ah, Sigma de novo você quer dizer porque vários Mega Mans, né? Tá, vamos lá. Uma de Buster mesmo. Mano, eu não posso tomar esses mísseis, mano. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do passado. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falhou o meu dash, mano. Falhou o dash e eu levei pisão. Tchau, tchau. 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 Trollou? Mesma coisa, mesma coisa. Nossa, eu não tô conseguindo fazer como eu tava fazendo ontem, mano. Fala, meu nome Belion. Esse Megaman tem um dos melhores upgrades. Muito bom mesmo, mano. O meu nome é um Megaman. Opa! Opa! Dá para eu tomar um hit dele com esse HP, né? Não, não é dash no alto não, mano. Olha o dano que esse míssel me dá, velho. Olha isso, mano. É muito dano esse míssel. É muito dano esse míssel. Tchau, mano. Eu amo-me-me-me-me-me-me-me-me-se. É muito dano esse míssel. Nós conseguimos desí, caro. Vamos, vamos. Vamos lá! Vamos. Tchau, tchau. Uh, tá zerado, só que não, calma lá, calma lá, ainda tem coisa. Acho que eu não vou conseguir subir primeiro que ele, mano. Ó, falhou. Ah, deu bom, mano. Deu bom. Deu ruim, mas deu bom. Depois que você desce, você fica sendo irritado pela lava, ela vai cancelando seus ataques. Você tem que saber o tempo certinho de você sair de lá, mano. Tá zerado. Aí nesse final, o vírus Sigma vai bem me atacar. E aí quem aparece, eu acho que vai ser o Zero, né? Porque eu não peguei a arma dele. Porque quando eu pego a arma dele, acho que vem o carinha, não é? Uma parada assim. Vem o Dr. Doppler? Ou eu tô enganado? Quem que vai aparecer? É ele mesmo, ó. Passa a faca já e fala. Vírus do caramba, mano. Aqui é Norton. Aqui é antivírus, mano. Vou fazer no propaganda aqui. Boa, já foi. Ah, não. Tudo mais. O final de Mega Man é a mesma coisa, né? Em todos. Então, tipo assim, não em relação à história, mas o que ele vai falar daqui a pouco, né? Tá aí, ó. Saímos fora, destruímos tudo. A gente vê a base sendo destruída lá da montanha. Ah, a base, ó. Uh, destruiu. A era. E aí, mano Ângelo? Chegou pro final, mano? Não foi 100%, né, mano? Mas foi 99%, né? Eu só não matei o Vile e não peguei a espada do... do Zero. Mas... Tamo junto aí, ó. No finalzinho ali. Olhando o lugar destruído, vendo o pôr do sol e se perguntando se algum dia eu vou parar. O Mega Man, né? Vai parar de... de lutar contra os robôs, mano. Que estão contra a humanidade. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo papo, mano. Isso é quando você pegar o Zé Saber ou o Doppler que aparece para te salvar. Exatamente, mano. Eu tava lembrando disso. Ah, tudo bem, mano. Sai fora com um amigão aí, ó. Tá tranquilo. Faca Avast. Faca Corta Face, mano. De novo, de novo. Na live do 1313... Também cheguei no final. Chega só pra tomar spoiler do final, né, Hayato? Se você quiser que eu mande um vídeo falando sobre o prototipo do X3, pode ser, mano. Pode ser. Se bem que eu acho que agora não dá pra eu ver, mano. Eu teria que mudar o setup ali. Não demora muito, não. Pra vocês esperarem. Vamos curtir aqui o final primeiro, porque esse vídeo aqui vai estar no YouTube, né? Eu tô tentando editar todos os Mega Mans, cara. E esses que eu tô zerando em uma live só... Na verdade, esse é um dos motivos que eu tô zerando em uma live só. Eu tô treinando o jogo primeiro, eu venho aqui e apresento pra vocês, né? Já um pouco treinado. Já vou explicando um pouco das coisas que eu sei. Eu acho melhor esse formato, porque eu me perco menos, né? E, por exemplo, o Mega Man 8, mano... Pra mim, editar aquele vídeo, além de ser muito estressante, ele fica muito gigante, mano. Cara, fica muito gigante pra editar. O Mega Man 8, eu acho que era um de 4 horas, o outro de 3 horas e pouco, mas o outro de 4 horas também, sabe? E aí, no final, ele fica 3 horas e pouco, porque eu corto todas as mortes que teve e tudo mais. Se eu fiquei perdido, eu corto. Demora pra editar, demora pra eu zerar. Demora tudo, sabe? Só atrapalha. Então, eu tô fazendo dessa forma agora. Do Mega Man 7, eu também me perdi bastante. O Mega Man X, eu já não me perdi. Eu zerei uma live só, porque eu treinei. O X2 também eu treinei. E o X3 eu também treinei. Eu não treino aquela extensão bastante. É zerar umas duas vezes, sabe? Zero umas duas vezes, tô um pouco treinado e aí faço a live. Que aí eu posso postar o vídeo no YouTube e fica uma coisa mais certinha, né? Dependendo do tamanho, eu não preciso nem cortar. Que nem esse aqui, 2 horas e 36. Vai dar 2 horas e 40 de vídeo e eu posso postar ele inteiro lá, entendeu? E aí fica o papo que eu tô batendo com vocês. Uma coisa que eu não fiz também é colocar o chat aqui em cima. Aquele esquema transparente, né? Porque conforme eu vou conversando com vocês, o pessoal vê o chat também. Isso aí eu não fiz ainda, mano. É uma coisa que eu preciso implementar, mano. Mano Hayato, tenho até 7 horas. Eita, nice. Pena que é esse... Que é tipo uns 9 minutos. Pena todo o tempo do mundo. Trasmontina é a mais, mano. A faca Tramontina. Que nem agora. Agora eu tô falando com vocês, tô lendo. O pessoal que provavelmente tá assistindo no YouTube não... Não tá sabendo o que que tá rolando, né, mano? No chat. Isso aí é meio chato, mano. Eu reassisti uma live minha e eu percebi isso, sabe? Que por mais que seja bacana, eu tenho que ter algum lugar pra deixar o chat, mano. Nem que seja um pouquinho, sabe? Um cantinho, mano. Eu acho que a melhor coisa seria aqui em cima, na arte. Ele é meio invisível, né? Aparece a arte, mas aparece tipo o chat aí na frente, né? Olha lá o tigre. Esse tigre aí eu demorei um pouquinho pra pegar a manha dele, mano. É editar é muito chato e demorado, mano, Bellions. Você sabe, né, mano? É muito demorado, mano. Ainda mais você editar a morte, você praticamente tem que assistir a live de novo. Aí o que que eu faço? Como eu uso VLC pra rodar meus vídeos, eu acelero em 4, 5, 6 vezes, sabe? Só pra ver a parte que eu passei, a parte que eu não passei, pra cortar o que tem que ser cortado. Cara, eu terminei o 8, eu tô editando, terminando de editar do Mega Man 7. A mesma coisa. Eu cortei uma live inteira do Mega Man 7 que era de backtracking. Porque ficou 3 horas e 40 só de backtracking, tá ligado? Eu tive que cortar, mano. Aí eu cortei a live inteira. Aí eu só coloco... Eu indo pras últimas telas e falo. Depois de fazer um backtracking. Coloco um texto lá na tela, né? Deixa no Discord lá, mano. Eu dou uma assistida depois. É que eu não quero mudar o setup aqui. Eu queria só terminar a live e tentar dormir. Não sei se eu vou conseguir porque eu tô bem desperto ainda, né? Tô bem acordadão ainda. É demorado e complicado. É, mano. Edição exige um bom tempo, mano. Eu tô com os vídeos editados e eu tô fazendo um bico. Tô trabalhando, mano. Pra dois manos. Eu tô editando o vídeo deles, né, mano? É manos que tão começando aí como youtuber. E eles me perguntaram se eu tinha interesse, já que eu tô desempregado, né? Eu aceitei, né, mano? Essa aqui é aquela tela que eu sei que faz assim, ó. Azerado. Beleza, eu vou deixar lá. Mano, eu acho que essa semana eu vou tentar baixar meu tempo no Resident Evil 3. É bacana, hein, mano? Somos dois punks, né não, mano, Kira? Galera. É isso. Está finalizado, mano. Shinderu pro... Pro Sigma, né? Pro Sigma e pro Doppler aqui. Que foram pro saco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.